O Tribunal Superior Eleitoral aprovou hoje o envio das forças federais para 10 municípios cearenses. Um pedido do TRE que foi reforçado pelo governo do estado. Cerca de 80 homens da Força Nacional devem chegar à cidade de Calcaia nesta sexta-feira para garantir a realização plena das eleições. A população está sem entender o porquê. Para mim eu acho bom, né? Porque está bem garantir a segurança da população. A chegada das tropas é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e atendeu a um pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará diante dos ânimos acirrados entre candidaturas e suas militâncias. No caso de Calcaia, o pedido havia sido reforçado pelo candidato Vitor Valim, do PROS. Com muita alegria que a gente vê a chegada da Força Nacional na nossa cidade de Calcaia, inclusive uma solicitação nossa, do nosso companheiro de chapa, deputado federal Deusinho Filho, que junto ao Ministério da Justiça conseguiu mostrar a necessidade da democracia ser exercida com plenitude nas eleições deste ano. Então a Força Nacional está chegando aqui a partir de amanhã para todos, para todos os candidatos, para todos os eleitores, e vamos trabalhar junto ao Ministério da Justiça para que possa ser prorrogado pós-eleições, porque em Calcaia se faz necessário devido à ação dessas facções criminosas. Além do acirramento entre campanhas eleitorais, um assassinato de um candidato a vereador da cidade, no dia 26 de outubro, acendeu o sinal de alerta. Evangelista de Souza Jerônimo, conhecido como Batista da Banca, foi achado morto dentro de casa depois de quase 24 horas desaparecido. Segundo a polícia, o corpo do candidato apresentava perfurações de faca. A segurança do povo de Calcaia é prioridade para todas as forças políticas do município. E é por isso que concordamos com a vinda da Força Nacional para garantir ao Sandão de Calcaia a tranquilidade para voltar no dia 15 de novembro. A Força Nacional auxilia os Estados em casos de catástrofes ou desastres coletivos, no combate aos crimes ambientais, em realização de bloqueios em rodovias e na atuação em grandes eventos públicos. Aqui no Ceará, as tropas já atuaram em medidas de urgência quando cidades do Estado sofreram onda de ataques de facções criminosas e durante o motim de parte dos policiais militares. Além de Calcaia, outros nove municípios do Ceará vão receber auxílio da Força Nacional nas eleições. Fortaleza, Maracanau, Pacajuis, Horizonte e Itaitinga, todos na região metropolitana, além de Sobral, na região norte, e Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, no Cariri. O atual prefeito de Calcaia, Naumia Morim, aprovou a presença da tropa federal. A Força Nacional deve ficar na cidade até pelo menos dia 1º de dezembro. Aqui a gente fica muito contente porque com certeza as pessoas que vão votar, que vão circular pelo nosso município, vão ter tranquilidade. A nossa produção também solicitou a candidata do PSDB, Emília Pessoa, um vídeo para comentar o envio da Força Nacional à Calcaia. Mas ela não nos retornou.